sobre uma pesquisa do SPC que constatou que 64% dos brasileiros, ou seja, mais da metade, essa metade da população aí que tá passando, 64%, tiveram que fazer bicos pra poder passar o mês, pra poder complementar a renda, pra poder não acumular tanta dívida e eu fiquei impressionada, Vanessa, porque é um número bem alto, né? É sim, Karine, um número bem alto e parece que os efeitos da melhoria da economia, que vem sendo sempre anunciado pelo governo federal, não tem sido sentido por 77% dos consumidores. Olha só, nos últimos meses, 8 em cada 10 brasileiros fizeram cortes nos seus orçamentos e aí os cortes são em várias áreas, 61% cortaram ou reduziram gastos com refeições fora de casa, 57% com roupas, calçados e acessórios, 55% das pessoas fizeram cortes na parte da alimentação, em carnes nobres, congelados, iogurtes e bebidas, e 53% ainda fizeram cortes aí com lazer, cinema e teatro. Então as pessoas realmente estão precisando aí reduzir os seus gastos ou buscar formas de ganhar um pouco mais de dinheiro. Em cada 10 consumidores, 51% acreditam que as condições gerais da economia devem piorar ao longo do ano, né? Então, assim, é uma pesquisa que mostra, infelizmente, que a população está desacreditada na economia e estão buscando outras formas de conseguir melhorar a sua renda, buscando bicos. Como você falou, 64% dos brasileiros acabam recorrendo a bicos nesse primeiro semestre. E já que a gente está aqui numa área tão comercial, aqui no Parque da Lagoa, Carina, eu vou falar sobre um evento que vai acontecer hoje, não tem nada a ver com relação a essa pesquisa, mas eu já vou aproveitar para divulgar, porque são 28 anos do ECA, e vai ser comemorado aqui um evento com relação a essa data. Vou conversar agora com o Reinaldo, ele está junto aqui com a organização, para saber quem é que está à frente desse evento e o que está programado para hoje. Boa tarde. Boa tarde. Esse evento é a organização de várias redes de proteção integral à criança e adolescente, tanto de João Pessoa quanto dos municípios da Zona da Mata, que acreditam na criança e adolescente e que temos que comemorar os 28 anos do estatuto, mas também reivindicar direitos, porque ele ainda não foi efetivado tal como ele está colocado enquanto lei. E aí, na tarde de hoje, a partir da 1h30, a gente vai ter apresentações culturais dos municípios, com crianças e adolescentes, e todo o evento vai ser conduzido por crianças e adolescentes, o verdadeiro protagonismo. E aí a gente vai ter dança, teatro, percussão, várias apresentações que também vão falar sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, é um momento que a gente vai dar visibilidade ao Estatuto e mostrar vários exemplos de organizações que conseguiram trabalhar o Estatuto e que materializam hoje nas apresentações culturais. Quantas pessoas, mais ou menos, devem estar envolvidas aqui? Olha, a gente espera em uma média mil pessoas, nesse envolto das organizações e dos municípios que vão vir, e aí também todo mundo que está vendo agora já pode, sinta-se convidado para somar com a gente, porque essa luta é nossa. Bom, e o Johnny, que está aqui do nosso lado, ele faz parte de um desses grupos, e há quanto tempo você está envolvida nesse movimento? E o que você faz? Eu já estou nesse movimento há três anos, hoje eu estou adolescente e representante da Rede Margarida dos Pro Crianças e Adolescentes, que é a Remar, que é uma das que está promovendo esse evento no dia de hoje. E aí, hoje você vai estar com alguma apresentação, vai se envolver em algum movimento? Hoje, eu e mais outros adolescentes estamos conduzindo o evento no dia de hoje, que vai ser todo conduzido por crianças e adolescentes. Você, enquanto adolescente, qual a importância que você vê do Estatuto da Criança e do Adolescente, desses trabalhos que essas redes fazem voltados para vocês? Assim, para mim, o Estatuto, essa minha convivência e militância, me deu bastante conhecimento dos meus direitos e responsabilidades que eu tenho como adolescente. Ok, então, muito obrigada. Então, a partir de uma hora da tarde, as pessoas estão convidadas a participarem desse evento, e o evento segue mais ou menos até umas 4 horas. Então, estão todos convidados para comemorar aí os 28 anos do ECA. Volto com você, Karine. Isso, Vanessa. Sempre importante lembrar, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Só hoje a gente mostrou aqui dois casos de violência relacionadas aí a crianças. Então, é importante estar sempre lembrando esse papel fundamental do Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele seja, enfim, um dia respeitado. Porque, olha, eu sou uma pessoa de fé, independente de religião, para você que está em casa, eu sou uma pessoa de fé. Todo dia, antes de dormir, eu penso na violência que muitas crianças passam, sabe aonde? Dentro da própria casa. E aí, todos os dias, eu peço proteção a essas crianças, porque eu sei que não é só uma, duas, três crianças. São muitas que todos os dias sofrem violência dentro da própria casa. Então, valorizar o Estatuto da Criança e do Adolescente, enaltecer e, principalmente, botar em prática, é fundamental. Então, vale aí a pena registrar. Agora, vamos mudar de assunto. Eu queria que antes de... E aí, todos os dias, eu vou deixar o Estatuto da Criança e do Adolescente.